Oi turma, esse vídeo vai ser assim ó, rapidvult, como dizia o professor Raimundo, é, estão querendo saber como é que usa o cortador, então essa aulinha vai ser uma aulinha bem rápida, como é que você usa ó, esse cortador aqui ó, tá bom? Nas flaquinhas, quer aprender? Quer? Então vem! Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, ateliê Cláudia Velasco se apresentando para mais um passo a passo. Vamos começar com a placa, essa aqui é a minha placa de corte, você tem que ter muito cuidado com ela, tá? Nada de botar nada quente, porque ela é de um plástico, tá? Mas ele não é um plástico muito maleável não, ela é toda milimetrada, né? Esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui, são quadradinhos de 1 cm, aqui tem a marcação ó, para cá e para cá, fora a marcação das bordas ó, para que você possa ver onde você está colocando o tecido, seja ele em qualquer lugar da placa, tá bom? Você pode, tem placas de vários tamanhos, por exemplo, eu tenho essa menorzinha aqui, tá vendo? Quando eu faço trabalhos menores, para não ter que manusear essa placa aqui, eu manusei essa placa aqui para corte, ó, ele também tem, ó, essa aqui, ela é pequenininha, ela tem 30 cm por 20 cm, essa minha aqui é 60 cm por 90 cm, é o tamanho dela. Então ela me facilita bastante para cortar os tecidos certinhos. Tem outros tamanhos de placa, só não sei se tem placas maiores que essa aqui, tá? Meu conhecimento vai até o 60 cm por 90 cm, tá bom? Fora as placas de corte, que é chamada placa de corte patchwork, esse aqui é o cortador, esse aqui é o cortador de 45 cm. Tem vários tamanhos de cortadores, tem menores que esse, maiores eu ainda não sei, acho que tem, não sei se tem de 60 cm, tá? Essa aqui é a trava de segurança dele, ó, para baixo está solta a lâmina, para cima está travada a lâmina. Usou para baixo, parou de usar, trava ele. Por quê? Isso aqui é uma lâmina que corta muito, gente, vocês têm que ter cuidado, tá bom? Eu vou ensinar vocês como é que usa essa lâmina com essa placa, porque muita gente não sabe usar. Compra e não sabe usar. Para usarmos a placa e o cortador, nós precisamos de réguas. Réguas, existe réguas de vários tamanhos, gente. Eu tenho essa aqui, ó, que é de 30 cm por 15 cm, tenho essa aqui, que é de 15 cm por 15 cm, tem 25 cm por 25 cm, tem vários tamanhos. E a que eu mais uso mesmo é essa aqui, ó, 60 cm por 15 cm. Ó, é a que eu mais uso para fazer os cortes que eu tenho que fazer. É ela que vai te auxiliar para cortar o tecido, tá? Então, vamos lá. Todo mundo compra e não sabe usar. Então, essa aula é só para isso mesmo, gente. Só para ensinar vocês a usarem o cortador. Olha só, você está aqui no tecido, tá vendo? As linhas servem para você emparelhar aqui, ó, e cortar certinho. Como as réguas, tá? Aqui também é dividido de cm em cm. Então, você quer cortar com 1 cm. Vamos botar aqui, ó, 1 cm aqui. Você quer fazer um viezinho aqui de 1 cm. Você pega a régua, ó, bota essa linha aqui, essa linha aqui, beirando o tecido aqui, que daqui para cá, onde ela se encaixar, vai ter 1 cm. Ó, 1 cm. Você cortando aqui, acertando tudo direitinho, não precisa se preocupar aqui, você não precisa se preocupar com a linha de baixo, tá? Porque a régua faz a marcação, ó. Ó. Aí, você vai pegar a lâmina, o cortador, ó, está travado. Vai destravar, vai apertar, ó. Com esse dedo aqui, você vai colocar aqui para te dar apoio, tá? Essa mão aqui, você vai segurar a régua. Nada de segurar aqui na beirinha, gente. Sempre para cá, tá? Porque você tem que fazer força aqui, ó, para a régua não escapulir na hora que você passar o cortador, tá? Aí, você apoiou aqui, cortador, já preparado, com o dedinho aqui, você vai, ó, cortar, ó. Viu? Gente, não adianta. Vamos dizer aqui, ó, vamos marcar aqui, qualquer tamanho aqui, mais um centímetro aqui. Você foi, não cortou, não volta. Porque isso aqui não corta para trás. Você foi, não cortou, volta de novo. Cortou? Muito bem. Entendeu? Não tente voltar com o cortador, porque isso aqui você vai estragar o pano, vai estragar a lâmina e vai estragar a placa, porque isso aqui foi feito para cortar na placa, ó, ó, tá? Então, você quer cortar? Marca onde você quer. Gente, não tem bicho de sete cabeças nenhum, olha. Olha, destrava, aperta, coloca o dedinho aqui em cima, segura a régua, ó, a lâmina juntinha da régua aqui, ó, ó, tá juntinha da régua e faz forcinha, ó. De novo, a lâmina juntinho da régua e corta, ó. Sempre apoiando aqui. Não aqui, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Com a régua e cortador, você faz o tamanho que você quiser, tá? Ó. Ó. Vou até sem régua, olha. Presta atenção, ó. Mas se você for tentar fazer assim, ó, ele não corta e cega a lâmina. Tá bom? Não tem bicho nenhum de sete cabeças para usar o cortador, gente. Ó. Usar a régua menor. Ó. Ó. Sempre pra frente. Sempre pra frente. Nunca volte com ela. E a mão sempre aqui, ó. Não assim, nem assim. Assim, ó. Assim pra cima que vai te dar apoio. Ó. Muito apoio. Ó. Tá? Se vocês quiserem aula de alguma coisa a mais, esse é um videozinho rápido que eu tô fazendo, porque uma, né, uma seguidora minha comprou e não soube usar. Então, eu espero que esse vídeo tenha, ó, aperto um pouquinho a cabeça de vocês pra como se usa o cortador. Qualquer dúvida, posta aí embaixo. Aula de flash, né? Ha! Fazia! Nunca vi uma aula tão curta na minha vida. Mas essa aulinha foi só mesmo pra explicar como é que usa esse cortador. Espero que vocês tenham entendido. Entendeu? Então, compartilhe, se inscreve, deixa um like aí embaixo, tá? E toque o sininho pra ativar as notificações. Querendo mais explicações curtas assim, gente, manda pra mim, tá bom? Que eu faço uma aulinha assim, ó. E a gente se entende legal, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês, tá? Tchau!